Eu sei que você sabe, mas só te lembrando, vai comprar o Rubux ou Premium, coloca o meu código, diz Marcelo, você não perde nada, só coloca o meu código. A montanha de neve é... Bem, olha o que aconteceu recentemente, toda vez que acontece uma parada muito doida, qualquer inscrito ele vai lá me mencionando no Twitter. Caso você não faça isso, velho, é muito importante, tá? Então vai lá, printa aí o que aconteceu com você, sei lá. O cara doido chegou aqui e falou, Marcelo, eu vou te hackear, isso, 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 eu vou mandar pra você aqui agora o que ele falou. Vai lá e manda pra mim que eu vou estar gravando um vídeo se for interessante. Olha o criador do mapa aqui, olha isso. Ele tá aqui, mano, lembrando que você também pode criar o mapa e mandar pra mim no Discord, tá bom? Entra lá. Então, imagina que você tá jogando o seu Roblox de boa, tá ligado? E no dia seguinte, você não pode mais jogar. Então, imagina o que isso aconteceu com você. Parece que aconteceu com um cara, velho. Ele tava jogando Funk Friday, aquele joguinho de setinha, né? Então vai W, S, D e tal, e tal. Ele tava jogando o seu jogo de setinha e, do nada, ele foi jogar o Roblox dele e, trã, você não consegue mais jogar porque sua conexão não é segura. Imagina isso acontecer com você, você ia ficar desesperado. Meu Deus, eu fui hackeado, eu perdi minha conta, eu não consigo mais jogar meu jogo favorito. O que vai acontecer? Meu Deus. O Roblox foi hackeado, não é mais seguro acessar o Roblox. Vai vir várias perguntas na sua mente. Com certeza, eu tenho certeza. Ou talvez não, não se desespere, isso é mais comum do que você pensa. Já aconteceu com o Misteroi, já aconteceu com o Cheo e é normal, tá? Você pode facilmente resolver este bug. Ó, já ganhamos, ó. Bem fácil o mapa. Esse mapa aqui é o novo do Corredores e é, tipo, o meu jogo, né? Cês tão ligado? Ele ainda não tá aberto, caso você estiver perguntando. Marcelo, eu quero jogar seu jogo. Não tá aberto ainda. Olha, tem um bug aqui, mano. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Ó, tá faltando um pedacinho aqui, ó. Mas se você quiser jogar, basta você criar um mapa e você pode jogar, tá ligado? Tipo, de tester. Eu vou te adicionar como tester. Mas o seu mapa tem que ser aprovado também. Lá no servidor do Discord, você entra e manda pra mim. E Toak Cell? Eu não faço ideia porque o Toak, ele coloca Cell. Xmozelo W3, King of YouTube. Cheozinho. Youtuber de Roblox, me expliquem o que aconteceu com o site do Roblox do meu navegador. Não está carregando. Isso acontece quando eu sair do fucking Friday. Então, tu pode ver aqui que ele tá no navegador Opera, que tem essa logo vermelha. Opera é tipo Google, mas só que é outro navegador. Sua conexão não é privada. Invasores podem estar tentando roubar suas informações de roblox.com. Por exemplo, senhas, mensais ou cartões de crédito recarregar ou você precisa de ajuda. Enfim, isso aqui aconteceu pra ele, ele não tá conseguindo acessar o site. Bem, eu tô conseguindo acessar o site tranquilamente, né? E ninguém tá tentando roubar minhas informações. E você pode ver que aqui tem um cadeadinho. Se você clica no cadeadinho, tá falando. A conexão é segura. Então tá de boa pra mim. Só que pra ele tá falando que a conexão não é segura. Bem, tá explicado aí o que aconteceu com o cara. Ele me mandou no Twitter. Tu também pode me mandar no Twitter caso aconteça uma parada doida com você, hein? Já falei, manda lá. E isso é muita loucura. Tipo, ele deve tá achando que o Roblox não é mais confiável. Ou se você viu esse vídeo, ou tá acontecendo com você, tu... Meu Deus, pai. Mãe, mãe, mãe. Meu, eu não tô conseguindo mais jogar Roblox. Não é mais confiável. Aí tu fala, é, meu filho. Sai desse jogo aí que não presta pra você não, doido. Sai logo, hein? É mesmo, mãe. Eu vou sair aqui do jogo. Não sai do jogo. Isso aí é bug. Relaxa. Isso já aconteceu com o Mr. O.I. Se eu não me engano, já aconteceu com o Shill também. E é normal, tá ligado? É algum bug. Pelo que o Mr. O.I. me falou, é quando você acessa um site, tipo, malicioso e depois vai acessar outro site, ele não permite. Meu, que buga pra caramba, entendeu? Aí dá esses bugs doidos aí. Esse mapa aqui, velho, ele é muito da hora. Fui eu que criei, mas os modelos foi em si do cara. Mas, mano, foi muito doido. Olha isso. É muito bonito isso aqui. É o melhor mapa, se eu não me engano. Esse daqui é aquele que a gente tava agora há pouco. Olha a ideia. Tipo, você vai cair no buraco aqui, ó. Pou, cai no buraco. Pou, é, às vezes pode acontecer aquilo ali, mas enfim. Aí tu vai cair aqui embaixo, tem tipo referência do jailbreak ali, tipo a nuke, né? Ali que você solta a nuke. É muito doido, velho. Olha isso. Caraca, que incrível. Eu vou descer ali embaixo. Tem um easter egg ali. Peraí, peraí. Ixi, bugou, bugou, bugou. Tá cheio de bugs esse mapa. Beleza. Olha ali quem tá ali. É igualzinho do jailbreak, mano. Que lindo isso aqui, ó. É, doidinho, né? Então relaxa, meu amigo. É simplesmente um bug, tá? Tu não precisa se preocupar. O Roblox é impossível dele ser hackeado. É impossível dele cair, tipo, de você perder sua conta. Ou se... Talvez só se você passar sua conta pro seu amigo. Aí também... Aí é difícil, né? Tá bom, Marcelo. Mas já que... Já que é confiável e tu fala que eu nunca vou ser hackeado. Sim, você não vai ser hackeado. Mas também você não pode ficar passando assim, hein, pro seu amigo, né? Porque ele vai te hackear uma hora. Ele vai roubar sua conta, né? Ele não vai nem hackear. Ele só vai catar igual um ladrão mesmo. Tu não passa sua conta pra ninguém, não, tá? E coloca pin e tal. Pra ninguém descobrir sua conta. Por isso que até hoje eu não fui hackeado, tá ligado? Aí, ó, tô com a minha conta já faz três anos e ninguém me hackeou. Na verdade... Mano, mas eu já passei minha senha pro X, eu já passei minha senha pro Mr.Oi, um monte de gente. Eles não me hackearam. Por que que eles não me hackearam? Porque os caras é youtuber, eu confio. Por que que eles hackeariam a minha conta, tá ligado? Eu não vou ali no Discord e do nada passa a minha senha pra um cara que fala que vai comprar Robux pra mim. Aí também tu complica as paradas, né, mano? Mas, meus amigos, pode ficar despreocupado. Olha esse mapa aqui é de outro youtuber também. É daquele do BissuArmy. Ela grava pet simulado também. Olha que dá. Mano, é muito incrível os mapas que o pessoal faz, velho. Por favor, se você é construtor de mapa, faz um e manda pra mim. Por favor. Mano, eu gosto muito de ver o mapa de vocês. É simplesmente um bug, tá? É... Acontece diversas vezes. Eu não sei se acontece só no Opera. Vou cair ali embaixo. Mas o que você faz pra resolver isso, Marcelo? Mano, eu não consigo mais jogar Roblox. A minha mãe falou que não é confiável. Tu só vai lá e reseta o seu modem, tá? Tipo, tira o modem do cabo lá. Desliga o modem. Tu vai apertar o botão de reset. Tu vai apertar pra tirar ele da tomada. Espera um minuto e depois coloca de novo. Pronto, mano. Tu vai resolver o bug. É só isso. Será que tem como ir ali? Será? É, tem como aqui, ó. Só secreto. Mapa secreto. Olha só. Ou tu pode também, tipo, resetar o seu navegador. Vai lá e apaga todo o histórico, todo o cookie, tudo do seu navegador. Não recomendo fazer isso. Recomendo mais você ir lá e resetar o modem mesmo, tá bom? Que doideira, hein, mano? Até doeu a minha garganta aqui de falar com vocês. Será que... Olha! Caraca, tem como pular isso aqui? É, tem que consertar isso aí, hein, velho. Cheio das... Tipo, eu vou consertando os bugs, mas aí eu vou descobrindo mais bugs. Não significa que seja bug. É falha do mapa, hein. Eu tava jogando Guariba RP no Roblox. Foram racistas comigo. Eu fui banido e xingado por simplesmente existir. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Jogo. Roblox.com.br games. Enfim, mano. Aí tem a foto dele aqui sendo banido. Vamos dar uma olhada. E você foi removido da experiência do jogo, né? Foi banido por... Bang a monkey. Tipo, você acha que foi racista, cara? Mano, enfim, velho. Bareca, tchera. Então, tu viu aí que os caras baniam o menino aí, sei lá, pelo motivo e bang a monkey? Não faço ideia o que isso seja isso. Mas, enfim, qualquer ato de preconceito ou racismo é errado, mano. Tu não deve fazer isso. Quem deve educar, no caso, é os pais. Mas, com certeza, um administrador que fez uma merda dessa daí, ele é adolescente, é criança. Não deve-se levar muito a sério adolescente e criança na internet? É, na internet não deve-se levar. Você não deve levar muito a sério, mano, é normal, tá ligado? Tipo, no meu servidor Discord, a maioria lá que tá lá é adolescente, jovem, não é maior de idade. E eles fazem merda toda hora. E você acha que eu tô me importando com as merda que eles fazem? Não, tá ligado? Tipo, é, eles são jovens e tal, acontece, mas com certeza você tem que corrigir eles. Não, mano, você não pode fazer isso aqui porque é errado. Eu não quero fazer um assunto muito sério falando sobre isso. Tipo, claro que o racismo ali foi muito sério, o cara ter banido por motivo racial. Isso é muito sério, mas em si, sei lá, velho, é errado. O administrador não deveria ter feito isso e com certeza o admin, né, no caso, baniu por esse motivo, nem é ADM+. O dono do jogo já deve ter falado com ele porque, obviamente, são vários administradores, tá? E como eu se trata um jogo de RP, mano, RP é um pouco complicado. Eu acho que RP não funciona no Roblox. Por que que você tá falando que RP não funciona no Roblox? Mas imagina, tipo, a maioria é criança. Quem vai querer ficar jogando RP? Tá ligado que os únicos RP que eu vejo que funciona é de GTA... Nem um GTA V funciona direito. Tipo, a Cidade Alta, esses servidores, assim, de RP que é bem famoso e que os caras já têm maior idade e sabem como é que funciona a RP. Agora tu vai fazer um RP no Roblox, mano, é pedir pra... É pedir pra acontecer merda, tá ligado? Sei lá, mano. Eu não vou falar, não vou criticar nenhum tipo de jogo. Eu sei porque eu sei que existe vários jogos de RP e é livre. Todo mundo é livre pra fazer o que quiser. Mas o motivo do ban do cara aí, tipo, os caras usam a DMC bem, assistem, é bem errado. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre isso, tá ligado? Com certeza o dono do jogo, né? Eu não sei quem é o dono do jogo, mas deve ter tirado ele de administrador. É o certo a se fazer, né? Por favor. Já vem esse cara aqui. Esse cara é o... Esse filho da mãe aqui, doido. Quando eu vou lançar algum mapa que eu aprovo, esse doido, ele acha cada truque, tipo, tem um bloco aqui na parede, que é bem que ele consegue escalar esse bloco e consegue subir ali em cima. É claro que, tipo, todo mapa eu chamei ele pra testar, porque, mano, o cara descobre bug igual um cachorro, doido. O cara parece que fareja comida igual fareja bug, igual comida. Pelo amor de Deus, velho. Já vamos ganhar. Ele caiu lá embaixo, vocês viram, né? Esse cara caiu lá embaixo porque não... Ele vê a minha skin e fala, meu Deus, é o cara que tá vindo aí. Então, eu vou morrer aqui e vou deixar ele passar na frente. Mano, por enquanto é isso. Tipo, eu não quero levar nenhum assunto a sério e... É um vídeo aleatório que eu quis gravar pra ficar sem vídeo aqui. Mas, amigos, por enquanto é isso. Ele tá bem ali embaixo, olha lá, ó, vou pular ali embaixo, mano, vou pular ali embaixo, ó. Toma, pulei. Ó, eu tô falando que ele é igual um cachorro procurando comida. Ele fareja bug, ele fareja a corta cama. Ó, eu tô falando, ó lá. Aqui, aqui dá, aqui dá, aqui dá, aqui dá. Acho que aqui dá, hein? Não sei, não sei. Mas, mano, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Basicamente, é nóis. Tchau, e bro, e tchau, 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 e é nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.